Quer viver um romance, viciou no tralha, a SX filmada Eu passei de nave, com meu som no talo Visão nas correntes, porque são de ouro Quer colar com chave, porque nós tá chefe Vivendo avançado Bandida safada não sai da minha mente Ela me engana, mas cê não tá diferente Ela me ama porque eu amo as de cem Mas se tá jogando pra mim tá tudo bem Tô fumando os azar, essas drogas me deixa lento Eu não perco tempo, porque meu tempo é dinheiro Final de semana, claro, eu vou marolar Eu vou pra pista com meus criando a intenção de incomodar Contatos no celular, tudo que tu precisar Validade de importados, se tu quiser me ligar Quer viver um romance, viciou no tralha, a SX filmada Eu passei de nave, com meu som no talo Visão nas correntes, porque são de ouro Quer colar com chave, porque nós tá chefe Vivendo avançado, girando essa grana Que se foda, tô com meus de raça Verãozinho nas áreas, suas cachorras Parece miragem, vem na vida louca Gasto mesmo, amo a vida cara De uma rola, de Cristian Dior Chavôzão no baile